Um homem que é foragido de uma penitenciária foi capturado, guardas municipais de Jundiaí, no interior de São Paulo. Olha o momento em que captura um homem correria, Marcelo Bittencourt. Olha que corre, corre, viu? Aconteceu em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Esse homem estava em uma motocicleta e o veículo já estava sendo monitorado pela guarda municipal de Jundiaí. Ele passou então pelo radar inteligente, os GCMs foram atrás, fizeram abordagem. Quando estavam pedindo os documentos, ele simplesmente correu entre o trânsito ali da cidade. Foi perseguido por dois agentes, percorreu cerca de 200 metros e acabou sendo preso. Levado para a delegacia, além da polícia descobrir que ele era um egresso do sistema prisional de Minas Gerais por tráfico de drogas, também se descobriu, Dudu Camargo, que ele participou de roubos e também de um homicídio. Portanto, belo trabalho da guarda municipal de Jundiaí, que conseguiu aí prender, tirar de circulação esse criminoso que estava foragido, Dudu. Olha o cara correndo pela cidade, a polícia, olha o que ela catou ele, catou pelas costas, deitou ele no chão ali, olha. Eita, olha, a moto depois chegou, esse é guarda municipal, capturando o suspeito, olha quando ele foge ali, olha, no meio da rua, perna para quem te quero. E a polícia vai atrás, e a sirene tocou, e o bicho pegou, tinha fugido de uma prisão, foi capturado, correndo a pé ali entre os carros, a ponto de ser atropelado, eles passam a moto e atropelaram ele, ou até a polícia, que estava perseguindo, olha lá, olha, ele entra ali, os carros vão parando, a polícia vai pegando o cara.